Depois do meu primeiro parto, eu tive pré-eclampsia e depois disso eu tenho hemorragia constante todos os meses. De alguma forma, o parto é um processo muito, muito forte psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e energeticamente. Mulheres que são mães sabem disso. E muitas vezes você precisa desse processo de limpeza do ventre, de cura do ventre, para resgatar a potência do seu ventre. No pós-parto, certo? E isso é muito importante. Por quê? Porque é uma mudança muito, 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 muito forte. E aqui você diz, né? Eu tive hemorragia constante todos os meses. Ou seja, essa potência desse ventre meio que começou a se esvair. Eu sempre falo que hemorragia tem a ver com o poder do seu ventre de sustentar, porque o feminismo é essa energia de sustentar a vida. Tanto que você sustenta um bebê durante nove meses ali, porque é essa energia que mantém ali, sabe? E aí você começa, quando começa a esvair o corrimento, a hemorragia, o ciclo que não para nunca, aquele ciclo que é eterno, de um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Eu tive uma aluna que teve um ciclo de quatro meses, que ela teve até, ficou anêmica, né? De tanto sangramento. E com a iniciação ela conseguiu, né? Reverter isso justamente porque ela trouxe de volta o poder desse ventre de sustentar a sua própria vida. Então, existiu algo nessa gestação aí que fez com que o seu poder se perdesse. E esse ventre perdesse também. Esse ventre está mostrando que o seu poder, de alguma forma, se perdeu nesse processo. E é por isso que o processo de cura do ventre é importante também para a recuperação no pós-parto. Então, o processo de cura do ventre, ele é importante por quê? Porque a gente começa a apresentar sintomas e doenças com o tempo, porque nós estamos desconectadas da nossa energia feminina como coletivo e como indivíduos, como pessoas. E a gente não aprendeu isso em lugar nenhum. E a morada da nossa energia feminina está aqui no ventre. E a gente tem quase total desconhecimento sobre esse poder do ventre, sabe? E é justamente por isso que é tão importante a gente entender tudo o que existe nesse ventre. Todo esse poder, essa potência que existe nos nossos ventres. O tempo melhora? Não melhora. O tempo piora, sabe? Por quê? Porque você vai focando em outras coisas, mas não vai olhando para a raiz. Não vai olhando para as mensagens diárias que o seu corpo está te mandando, o seu ventre está te mandando. Então, quanto mais você vai fingindo que não está acontecendo, mais vai ficando intenso. Eu sempre falo para as alunas, né? Sabe quando o carro está acabando a gasolina? Acende a luzinha ali, tá? E o que a gente faz quando acende a luzinha? A gente vai no posto de gasolina e reabastece, né? O que acontece? O que é um sintoma, doença no ventre? É a luzinha. O que a gente faz? Toma um remédio, tira o sintoma, apaga a luzinha e segue andando sem gasolina, segue empurrando o carro de qualquer jeito. E não é isso. O sintoma quer que você pare. Quer que você pare o que você está fazendo. Ele quer que você pare, revisite o seu estilo de vida. Revisite as suas emoções, os seus traumas, as suas feridas, para que você entenda que existe algo no seu jeito, na forma como você está vivendo, que está doentio e, portanto, está te adoecendo. Se você está desconectado do seu feminino, um dos primeiros lugares que a coisa vai desandar é no ventre. Pode até reverberar em outros, depois. Seios, garganta, entendeu? Pode. Mas, o primeiro indício de que a sua energia feminina está no último, na última, entende? É o ventre. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Já deixa o seu like aqui e também compartilha para que esse conteúdo chegue a mais mulheres. E, portanto, o primeiro indício de que a sua energia feminina está no último, na última, entende? E, portanto, o primeiro indício de que a sua energia feminina está no último, na última, entende?